Amigos do Portal JC24. Está aí o treinamento das crianças do Pelotor Mirim, certo? Você está vendo aí? Olha só. Esse trabalho foi feito no ano 2000 por esse comunicador. Teve um lapso temporal de quase 20 anos e agora está de volta com uma turma de voluntários e que tem também a mesma grandeza e o mesmo objetivo que é formar jovens cidadãos para o futuro do Brasil. Vamos fazer esse vídeo rápido, registrando o deslocamento deles e depois vamos pegar os detalhes sobre esse trabalho que tem desenvolvido em Floriano. Esse pelotão é o mais recente, são vários pelotões. Esse é o que está comendo os tempos de treinamento. Então está aí, olha só. Pelotão Mirim. Depois você vai ver a imagem do Pelotão Mirim antigo. Inclusive esse rapaz aí, o Joio, com camisa azul, fez parte do pelotão que o então sargento termístico comandava, certo? Vamos fazer uma junção de imagens para que você sinta a maravilha que é esse trabalho, certo? Tomara que tenha o apoio necessário das instituições porque é um trabalho que tem mostrado resultado positivo. Então está aí, feito o registro. Depois você vai ver na matéria umas fotos que a gente vai buscar do arquivo para que você veja o Pelotão de Antigamente e o Pelotão de Agora. Vamos encerrar por aqui. Depois a matéria pronta com fotos, vídeos e tudo mais. Portal JC. Aliás, esperei antes do final, rapidinho. Pronto, é. Portal JC. 24 horas com você. E aí E aí